Agora, primo pobre, Sandoval, Quaresma, seu Floriano, tá aí um dos rostos mais queridos da memória nacional, Brandão Filho. Hora de lembrar com emoção desse grande comediante na crônica de Miguel Falabella. Hoje eu vou contar como foi que Moacir Augusto Brandão virou Brandão Filho e ficou conhecido em todo o Brasil. Com seu humor ingênuo, olhar expressivo, gestos largos e mãos agitadas, era um artista capaz de arrancar gargalhadas sem precisar abrir a boca, apenas com suas caretas e trejeitos. Com um gênero de humorismo, eu era considerado um ator exagerado. Os meus gestos, a minha expressão corporal, a minha expressão genômica, o careteiro, eu sempre fui muito assim. Nascido em 1910, Brandão foi de circo, de teatro, mas foi na Rádio Nacional, onde trabalhou por 38 anos que ele encontrou a sua grande paixão. E as pílulas de vidro do Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar... Tancredo e Trancado. E era tão apaixonado pelo que fazia, que nos áureos tempos da emissora, chegou a atuar em seis programas por dia, sempre com personagens cômicos. Um desses papéis era o Tancredo, da dupla Tancredo e Trancado. Eu vou trabalhar uniformizado de camisola de renda, que é pra mostrar que a profissão é rendosa pra chuchu. A consagração maior aconteceria no início dos anos 50 com o programa Balança Mas Não Cai. Nesse sucesso estrondoso, Brandão interpretava o primo pobre, que fazia dupla com Paulo Gracindo, o primo rico. Foi exatamente esse personagem que abriu as portas da televisão para o comediante. E o mesmo quadro, na tela da Globo, conquistaria um público ainda maior. Eu sempre ouvi dizer que você anda montado no dinheiro. E você, qual é o cavalo que você monta? Bom, atualmente eu tô montando o Big Calote, Big Pendura, Royal Espeto. E eu também monta aquela aparelha, miséria e fome. Mas numa brincadeira de fim de ano, eles fizeram diferente. Aceita uma refeição ligeira. Aceita, primo. Seu amor de Deus, aceita. Ô, Charlie, traz uma refeição ligeira pro primo. Calma. É uma refeição, é uma refeição, é uma refeição. É pra você, é filho. Não, cadê a minha refeição? Ué, mais ligeira do que isso não é possível. E eu pra você? Outro endereço certo do sucesso foi o da Casa da Grande Família. Na primeira versão da série, ainda em preto e branco, lá nos anos 70, era de Brandão o papel do aposentado Seu Flor. Um vovô rabugento e querido, o mais amado de todo o país. Meu nome não está no jornal? Também não tem importância. A única celebridade nesta casa que aniversaria hoje sou eu. Vem, vamos começar a maratona. Papai. Nenê. Ao final da série, Brandão foi escalado para a novela Saramandaia. Barbeiro e maestro da bandinha da cidade, pai de seis filhas, seu personagem vivia terrorizado com uma certa lenda. Nenhum deles correu o risco que eu estou correndo agora com a minha mulher de bombom. Que risco é esse? Oxe, de nascer homem e virar um bisome que nem o professor Aristóteles. Na novela Nina, Brandão vestiu um tapa-olho em cena para mandar bem o seu recado, mais uma vez. E permita que você continue olhando pelos seus amigos que ficam aqui na terra. Principalmente por aqueles que se metem em tantos apuros, a fim de obter um pouquinho mais de felicidade. Adeus, Tobias. Que a terra lhe seja leve. Já em Te Contei, fez um músico de churrascaria que morava na pensão de Lola, interpretada por Eva Todor. Os dois vivem batendo boca. Dona Lola? Fale, senhor Totó. Acabou aquele vinho branco que a senhora tem escondido lá no seu quarto? Não, senhor Totó, não acabou. Mas aquele vinhozinho é somente para hóspedes de alto nível de gabarito. Evidentemente, não é o seu caso. Com licença. Depois diz que não morde. Apaixonado por música clássica, era o personagem Prudêncio, de Feijão Maravilha. Um sujeito que acreditava cegamente que o filho era integrante da orquestra sinfônica. Isso, meu filho, isso. Sim, estude bastante. Se prepare para mostrar aquela cambada de picaretas que você é um verdadeiro músico. Em Chega Mais, Brandão viveu um mordomo solteirão e bem-humorado. Dona Águeda, mais presente. A campainha não para. É uma verdadeira romaria de entregadores aí fora. Isso aqui está parecendo a parecida do Lola. Um dos seus últimos papéis na telinha foi Sandoval Quaresma, o veterano da escolinha do professor Raimundo. Um aluno quase nota 10. Tinha toda a matéria na ponta da língua. Seu Sandoval Quaresma. Oi, não. A na ponta da língua. Quem declarou a independência do Brasil? Foi Dom Pedro I, a margens do Ipiranga. Certo. Mas sempre escorregava na última pergunta. Mas por que, por que, Dom Pedro resolveu declarar o Brasil independente? Bom, por causa que ele lia o horóscopo. Ele não saía de casa sem ler o horóscopo. E ele era de Capricórnio, que aliás é o meu círculo também. Ele trabalhando lá no Capricórnio dele. Os capricornianos hoje não podem perder a oportunidade de declararem a independência do Brasil. Ele aí subiu no mantinho e gritou. Independência é morte. Se não fosse o horóscopo, não tinha independência. Não tinha. Eu vou lhe dar uma nota zero histórica. Mas do que Brandão sempre teve certeza foi de seu amor pela arte. Brandão Filho está fazendo agora 50 anos de carreira. Valeu a pena, Brandão? Assim, claro. Claro que valeu. Eu, se pudesse começar novamente a minha carreira, que foi em 929, eu faria com grande satisfação. O que leva uma pessoa a dedicar 62 anos da vida à profissão? Bom, eu acho que eu nasci para ser ator. Eu moço, antes de ser ator, eu fui funcionário de banco. Trabalhei, fui tudo na vida. Até condutor de bondo eu fui. No ar, fez maravilhas. Em cena, esbanjou vitalidade. Apesar do seu bordão mais conhecido dizer exatamente o contrário. Mata o velho, mata! Engargalhava com Brandão na telinha. Poderia achar que ele era um sujeito de riso frouxo. Um contador de piadas nato. Um cara engraçado até quando não estava fazendo arte. Mas numa entrevista, veio a confissão. Você é uma pessoa assim, engraçada, divertida, no dia a dia? Qual é a pessoa que ela adora? É, eu sou inteiramente triste. Eu sou fechado até demais. A pessoa me confunde, pensa por esse meu feitio assim de... Fala pouco! Vou conversar que eu tenho alguma pretensão, alguma coisa. Não é que eu sou assim. Mas quando estava no palco ou no estúdio, qualquer tristeza ia embora. E surgiu um senhor com pinta de palhaço, jeito de palhaço. E somente depois de 88 anos de espetáculos, o artista partiu para alegrar outros picadeiros. Morreu! Para quem ficou, só restou agradecer a Brandão Filho por tantas risadas que vão continuar ecoando na nossa memória nacional. Se eu tivesse que começar a minha vida novamente, eu seria exatamente como eu sou. Começaria como ator no circo, dormindo em cima de um balão. Mas aí a malvadeza da vida nos separou. Eu entrei por um caminho. E eu entrei pelo carro. 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 Legenda Adriana Zanotto